Fala rapaziada, vocês sabem quando acaba o ano do futebol brasileiro, as principais competições, começa outro tipo de disputa, o mercado da bola começa a se agitar, os clubes começam a pensar no ano seguinte, posições carentes precisam ser reforçadas, isso não vai ser diferente no Atlético. E vocês já viram aqui do título, já viram na thumb, não é mistério pra ninguém, a primeira informação apurada por mim, chegou a informação até mim, fui lá, confirmei com o empresário, então tenho a versão do clube que está interessado e a versão do empresário que ouve sim o contato, ouve sim a sondagem. O Atlético está interessado no Iveraldo da Chapecoense, Iveraldo do Querétaro do México, é um jogador que está super valorizado pelo ano que fez na Chape, é um jogador que tem muita moral no futebol brasileiro, diferentemente do que acontece no México. Apesar de ter um contrato, apesar do Querétaro, que é o clube que tem os direitos do jogador, ter pago uma grana nele, ter acreditado nele, e o jogador fica valorizado, mas a moral do jogador no futebol mexicano não é tão grande. Então acho que isso pode ser um fator decisivo pra permanência do Iveraldo no Brasil, e caso permanência no Brasil, existem concorrentes, conversei com o representante dele, o Flávio, e outros clubes também estão interessados no Iveraldo, um deles é o Santos, mas ele colocou o Atlético na disputa, colocou o Atlético forte na disputa. Afinal, é um clube que perdeu seu centroavante e vai precisar repor essa posição o mais rápido possível, já pensando na próxima temporada. Como ontem saiu também a notícia que o Leandro Castanho interessa o Atlético, ontem pra hoje, fica claro o seguinte pra mim, uma lista de jogadores já foi pensada ou pelo clube ou pelo futuro treinador, e acabando o campeonato, o Atlético vai agora tentar reforçar seu elenco. Dá pra perceber pelo tipo de especulação que o Atlético não busca só jovens jogadores, jogadores com uma possibilidade de venda no futuro, jogadores com uma possibilidade de melhora na carreira ainda muito grande, por exemplo, como é o caso do Mateuzinho, da América Mineiro, que interessa, sim, ao Atlético. Mas jogadores também experientes, como Castanho, jogadores experientes, como Iveraldo. Iveraldo é um cara que já rodou muito, se destacou em poucos clubes, teve um começo muito bom no Atlético-Guaniense, agora vai, bem novamente, na Chapecoense. E chegou o momento dele ser testado num clube maior, num clube que vai ter umas disputas mais difíceis, vai ter um nível de disputa muito alto, o Atlético-Paranense tem Libertadores, o Atlético tem Supercopa, o Atlético tem Copa do Brasil, o Atlético tem Brasileiro, ou seja, tem o máximo do calendário lotado. O que falta para o Atlético ano que vem? Só o Mundial se ganha Libertadores. Ou seja, o atacante vai pegar seu maior desafio na carreira. Falando um pouco agora sobre o atacante, características, assim, o Atlético vem de um Pablo, que era um atacante mais móvel, um atacante que dava mais possibilidades de jogo, para o Marco Rubem, que era um atacante de características, mais de centroavante mesmo, cara mais paradão, mas acabou se adaptando muito bem, ao jogo cap, se adaptou muito bem ao time, depois de um tempo, óbvio que esse tempo de adaptação demorou, teve um início muito bom, só empurrando a bola para a rede, no final já estava dando assistências importantes, como foram nos dois jogos da final da Copa do Brasil. O Everaldo é um pouco do mix dos dois, assim, é um cara que te dá muitas possibilidades, acho que isso até por jogar em times inferiores, que tem dificuldade de criar chances, o Everaldo precisa sair da área, o Everaldo precisa buscar jogo, o Everaldo precisa finalizar de longe, ou seja, ele desenvolveu um leque de opções muito potente, muito legal, que eu acho que combina com o jogo do Atlético. Mas além de ter desenvolvido esse leque de opções, é um cara que, se deixar, vai botar a bola dentro do gol, é um cara de recurso dentro da área. Vou botar, lembrar de dois gols aqui para vocês pesquisarem. Um gol, acho que foi São Paulo 2x2 com o Atlético Goianiense, no Morumbi em 2017, que é o bate-rebate, o Everaldo dá uma porrada de calcanhar, que é um golaço surreal. E esse ano, o gol contra o Grêmio, que ele, porra, botou a bola debaixo das pernas dos dois grandes zagueiros do Grêmio, né? Porque o Grêmio tem uma zaga muito respeitável. Então, é mais ou menos isso, rapaziada, não é um vídeo muito longo, não vai ser o maior vídeo do canal, mas é isso. O Atlético tem interesse no Everaldo, o empresário confirmou, é um atacante que eu acho que pode auxiliar muito, por ser um cara de recurso, um cara plural, um cara paradão na área, um cara que vai dar possibilidade. E se ele fez 19 gols na temporada com esse time da Chapecoense, que é um time que tem uma dificuldade imensa de criar chance, uma dificuldade imensa de fazer gols, tanto que se pegar em porcentagem, o Everaldo certamente tem mais de 30%, de 40% dos gols da Chapecoense. Num time que cria tanto quanto o Atlético, acho que tem tudo para dar muito certo. Pode ter questão de adaptação, pode demorar um pouco, por isso que eu queria muito a permanência do Marco Rubem, porque é o seguinte, é que nem treinador, cara. Você demora a acertar com o treinador e, de repente, o treinador sai. A gente estava certinho com o Pablo, o Pablo saiu. Estava certinho com o Rubem, o Rubem saiu. Agora, parece que o nome da vez para essa camisa 9 é o Everaldo. Vamos ver o desenrolar do mercado da bola, as negociações com os clubes mexicanos sempre são muito difíceis. É um futebol muito rico, é um futebol que precisa de dinheiro para ser convencido. Essa questão é, acho que o desempenho fraco do Everaldo no futebol mexicano e a boa fase do Querétaro, não é um time, como já foi campeão, mas é um time que vem protagonizando bons momentos no futebol mexicano. Chegou até as quartas de final do Apertura, se eu não me engano. Também vem bem no Calzura, então é um time que mostra que talvez o Everaldo não faça grande diferença. O destaque lá, pelo que eu pesquisei, está sendo um marfilense. Isso é legal, cara. Futebol mexicano já apostando em nomes africanos. Possui Calambe, o atacante marfilense. Já tem 6 gols, o artilheiro do time lá. Então é isso, rapaziada. A outra ressalva. Não vai ser o único negociação do Querétaro com o futebol brasileiro. O Thiago Volpi, do São Paulo, também pertence ao Querétaro. E o clube do Morumbi vai tentar fazer de tudo para ficar com o goleiro. Final Libertadores, ano que vem também. Enfim, é um jogador muito importante e o São Paulo foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, vem uma série de negociações aí com o Querétaro. E vamos ver o desenrolar dessa história. Mas, batendo na tecla da informação, o Geraldo interessa-se ao Atlético e da opinião. Acho um bom nome. Acho sim um bom substituto do Marco Rubio. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. krauta grita grita. Tá Lancelis.